Os vereadores aprovaram durante sessão nesta semana um termo de contribuição para a realização de um evento de ciclismo que vai acontecer aqui em Três Lagoas. O projeto de lei tramitou em regime de urgência e permite que o município firme termo de contribuição com a União Três Lagoense das Associações de Moradores, a UTAM, entidades sem fins lucrativos. O projeto prevê a destinação de repasse no valor de R$ 30 mil para a realização do segundo torneio de ciclismo que vai acontecer no distrito de Arapuá. O presidente da UTAM, Celso José de Souza, acompanhou a sessão juntamente com outros integrantes do grupo de ciclismo e falou desse apoio financeiro que será dado por meio da UTAM. Olha, a UTAM está nesse contexto por conta das suas coordenações. Hoje a UTAM é separada de que forma? A gente tem coordenador de lazer, coordenador de MTB de motão bike, no caso o Thiago, e tem um departamento específico de esporte no geral. Então, assim como a gente já fizemos o primeiro projeto de Eucalipto Ride o ano passado, aí surgiu essa oportunidade do município estar ajudando muito mais dentro desse quesito. A gente teve quase 700 atletas entre tudo ali do ano passado. Então foi já grande o evento e trouxe um resultado bastante importante. E esse é um dos papéis da UTAM, que é fomentar a área esportiva, a área de lazer dentro de Três Lagos. Tiago Oliveira é um dos organizadores da competição e falou da importância da aprovação desse projeto. Com sucesso conseguimos a aprovação do poder público em nome da UTAM. Hoje eu estou como coordenador de MTB da UTAM junto com o Celso, presidente do Paraná Pungá e também da UTAM. Então, assim, é de uma importância muito grande para a gente conseguir viabilizar esse evento que ano passado aconteceu com muito sucesso. A gente conseguiu empreender sem recurso público e conseguimos levar o conhecimento das autoridades de Três Lagos. Eles acharam legal estar apoiando o evento. Então, assim, graças a Deus deu certo. Vai ser de grande valia para a gente conseguir fazer esse evento com qualidade. Tiago explica como será utilizado este recurso. Esse valor está basicamente diluído entre estrutura de cronometragem, que é um nicho do MTB, medalhas, seguro-atleta e algumas outras coisas. Mas é basicamente a estrutura do evento em si. Ainda a gente vai contar com o recurso próprio, que é a parte de arrecadação com as inscrições, que a gente vai estar revertendo esse dinheiro para premiação em dinheiro para os atletas. Em quanto vai acontecer esse evento e o local? Os eventos vão acontecer em dois dias, 17 e 18 de setembro. No dia 17 vai ser no Arena Mix, onde vai estar voltado para os populares da cidade, para conhecer o mundo do MTB. A gente vai ter praça de alimentação, show ao vivo e algumas outras atrativas ali, inclusive o Eucalipto Ride Kids, que a gente vai estar incentivando a criançada a correr ali perto da pista de motocross. E no dia 18, no Distrito Arapuá, onde vai ser o grande evento, onde vai ter a competição entre os atletas de grande nível. Virão atletas de fora? Atletas de vários municípios. Ano passado a gente conseguiu bater acho que 21 ou 25 municípios. Esse ano a gente está com a pretensão de 30 municípios e cerca de 500 atletas participando do evento. A gente está com a pretensão de 30 municípios. A gente está com a pretensão de 30 municípios. A gente está com a pretensão de 30 municípios. O que é isso?